Eu fui adaptando muita coisa que eu sabia, eu fui trocando uma coisa ali, outra aqui, fazendo combinações e depois eu fui criando várias receitas em relação a bolos, doces, salgados, pratos. Eu tenho um menu bem completo, tudo funcional. Quem gosta de comer saudável, hoje em dia você vai em uma loja de produtos naturais e você fica meio perdido, porque é uma variedade muito grande. Fala, a comida, ela é a tua energia. Se você ama aquilo ali que você faz, é impossível a comida ficar ruim. Minha entrevistada de hoje é uma chefe de cozinha, Lilia Lima. Vou contar uma coisa pra vocês, ela faz até comida normal, porque ela faz comida que não leva farinha, que não leva açúcar, que não leva glúten, que não leva lactose e que fica maravilhosa, acredite se quiser. A história da Lilia é muito interessante porque começa com ela 30 quilos mais gorda, né? É, eu perdi 30 quilos através da alimentação. E é uma honra estar aqui com você, lidando o teu canal, né? Sou tua fã e estou muito feliz de estar com você hoje aqui, falando um pouquinho da minha história, né? Da minha relação com a comida, né? Quando eu tinha, até meus 21 anos, eu estava acima do peso, né? Por questão da alimentação inadequada, excesso de açúcar, de farinhas brancas. E chegou uma fase assim que isso começou a interferir na minha saúde, né? Então eu dei um start ali e vi que eu tinha que mudar muita coisa em relação a isso. E eu comecei a mudar tudo o que eu fazia, né? Eu sou filha de cozinheira, então eu aprendi a cozinhar muito cedo, né? Os 10 anos eu já tinha uma intimidade já com as panelas e sempre gostei muito. E eu comecei a mudar tudo o que eu fazia, né? E adaptar de uma forma mais leve todos os alimentos, né? De tirar o industrializado, de tirar o excesso de sódio, óleo, que não tem necessidade de você estar incluindo ali um alimento para dar o sabor, né? Então, a partir desse processo na minha vida, que eu tive que perder 30 quilos, eu mudei literalmente a comida. E daí com três meses, né, eu comendo comida de verdade mesmo, dando prioridade para legumes, frutas, né, grãos e atividade física também, né? Que é sempre importante você associar. Porque você é malhadíssima, né? Vamos combinar. Estou um pouco. Você foi fisiculturista? Chegou a ser? Foi, então. Depois que eu emagreci, né, que eu perdi 30 quilos, eu peguei uma paixão, assim, pela musculação, né? Que fez uma diferença muito grande, tanto na minha saúde, como no meu físico. Meu corpo mudou totalmente através da musculação. E eu sempre achava muito bonito aquelas pessoas ali competindo no palco e tudo mais. Eu sempre tive uma admiração muito grande, né? Tenho amigos que eu sempre fui muito fã, assim, que me inspiraram muito a mudar isso também em relação aos meus hábitos. E teve, há uns três anos atrás, quatro anos, né, eu conheci uma pessoa que, um amigo que é treinador, e ele perguntou se eu tinha vontade de competir, né? Eu falei que eu tinha, mas eu não tinha corpo para aquilo. Ele falou assim, ah, esse não é o problema, né? Se for o corpo, a gente vai colocar o corpo para você realizar teu sonho. Então, assim, era uma coisa que eu achava muito bonito, tinha muita vontade, mas eu achava que eu nunca fosse capaz de estar ali num palco, né? E há quatro anos atrás eu realizei isso. Foi, assim, uma satisfação pessoal muito grande, porque eu vi a importância, né, do que é a disciplina, porque o esporte, ele ensina não somente você, né, não te dá apenas o físico bonito, mas ele te ensina a ter disciplina em todas as áreas da sua vida. Isso que eu aprendi quando eu estava me preparando, porque eu sempre tive uma carga horária de trabalho muito grande, né, e fazendo tudo sozinha, fazendo preparação, dieta, treinando, porque você tem que ter uma disciplina ali, tem que ter horário para tudo. E você sempre cozinhou para você? Sempre. E você sempre viveu de cozinhar? Cozinhava para os outros também? Não, eu comecei a trabalhar para mim, né, eu vim para o Rio há dez anos atrás. Você é de Belém? Sou, paraense. E quando eu vim de Belém para o Rio, eu comecei a trabalhar em comércio, por quê? Eu sou cozinheira, mas eu não tenho uma formação, né, então, assim, tudo que eu sei, tudo que eu faço hoje, foi na escola da minha cozinha. Foi na prática. Então, eu tive muita dificuldade de conseguir emprego em restaurantes e no que eu queria realmente que era uma cozinha, então, eu nunca conseguia por conta disso. Então, eu fui trabalhar em comércio durante algum tempo, trabalhei alguns anos, e em 2014, eu comecei a fazer um trabalho de personal-chefe em casa, para amigos, né, fiz a casa de um amigo e outro, paralelo ao meu trabalho. Aí você chegava e cozinhava aquele dia na casa de alguém? É, eu organizava tudo ali para a semana, né, alimentação e tudo mais, e deixava organizado ali. Mas sempre com essa pegada de sem farinha, sem açúcar? Isso, porque geralmente as pessoas que eu atendi, elas estavam procurando, né, ali dar uma alinhada em relação à alimentação. Então, você teve que mudar o aprendizado também, porque em Belém você aprendeu a cozinhar... Não, totalmente diferente. ... com farinha, com açúcar, com sal. Totalmente diferente. E quando começou a entrar no mercado, né, ingredientes, sem glúten, sem lactose, eu comecei a testar muita coisa, né. Então, eu fui adaptando, muita coisa que eu sabia, eu fui trocando uma coisa ali, outra aqui, fazendo combinações, e depois eu fui criando, né, várias receitas, em relação a bolos, doces, salgados, pratos, eu tenho um menu, assim, bem completo, tudo funcional. A gente tem dois destaques hoje, o bolo de castanha, e a quiche. É esse bolo de castanha zero, maravilhoso, com a cobertura de brigadeiro, ele não leva farinhas, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, e essa quiche é low carb, todos os dois são low carb. Essa quiche é low carb também... Você come a quiche e come o bolo? Como, como todo. Então, assim, essas receitas aí são maravilhosas, você vai ver quando você provar, que não tem... Vou colocar as receitas na descrição, e vamos mostrar o bolo e a quiche. É, não tem... Você experimenta, você vê que não tem resíduos de comida funcional. Então, assim, hoje em dia é muito possível você comer um bolo maravilhoso, um pão, pratos, assim, como um babó de camarão, um empadão, mas deixando essa comida mais leve, né? O seu empadão, a massa de grão de bico? É, eu faço um com a massa de grão de bico, né? O grão de bico substitui a farinha? Sim, sim, o grão de bico, ele serve para você até utilizar também algumas receitas doces, né? Se você fizer... Eu sempre faço uma mistura muito interessante, que é a farinha de grão de bico com a de feijão branco, porque ela dá uma quebrada ali no sabor do grão de bico, então você pode utilizar, assim, para várias receitas, tanto doce como salgado, e funciona super bem. E qual a outra substituição? O que você tirou da sua cozinha? Que eu acho que a farinha branca deve ter sido, porque tudo leva um pouco de farinha, né? Não, então, hoje em dia, como a gente tem muita variedade, hoje em dia, de farinhas funcionais, então... Farinha de castanha, farinha de amêndoa, farinha de coco, farinha de tudo. Amêndoa, de coco, de tudo. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, quando eu mudei meus hábitos, foi cortar o açúcar e a farinha branca, né? Então, esse foi o primeiro passo. E frituras também. Então, hoje em dia, a base do que eu faço são pratos que você vê, são como pratos tradicionais, né? A quiche. Só que a quiche, essa quiche, ela é de amêndoa, né? Ela leva três tipos de farinhas aí funcionais, com manteiga guia, também que é uma gordura muito boa, né? O queijo, eu utilizei sem lactose e o aliporó. Simples, né? Então, assim... Mas, olha só, a farinha de amêndoa, até onde eu uso, eu uso, ela fica um pouco doce. Como é que você faz pra quebrar? Não, não. A farinha de amêndoa, no caso, pra fazer a quiche, são combinações, né? Aí eu utilizo três tipos de farinhas. Mas, mesmo você utilizando só... Mas, além de amêndoa, você usa o quê? Essa daí eu usei de grão-de-bico, a farinha de arroz e a de amêndoa. Mas, mesmo você utilizando a amêndoa, se você faz um prato salgado, você tempera ali com sal rosa, um sal marinho, ela vai tirar aquele docinho ali. Sala doce. Fica mais neutro. Então, dá pra adaptar das duas formas. E você acha que a demanda, a procura pela comida low carb cresceu? Muito, muito mesmo. Hoje em dia tá uma febre, né? do low carb. E... Sendo que, né? Eu sempre falo pras pessoas assim, o low carb, ele não... Ele é adaptado, né? Mas, não serve pra todo mundo. Então, sempre que você vai fazer alguma dieta, só com aquela pegada ali, ah, eu vou comer só low carb. É importante que você tenha uma orientação pra isso. Sim, mas se você decidiu que vai comer só low carb, você pode comer quiche? Não. Pode. Pode? Pode. Essa queixa aí é low carb. Ela é low carb. O bolo também. E a sua coxinha, você é famosa com as suas coxinhas, né? Ah, aquela massa é maravilhosa. Aquela massa, ela não leva nenhum tipo de farinha. Então, ela é uma massa mais proteica. Então, ela é super leve. Ela tem o quê? Mas você trabalha com o quê? Com o whey? Não. Aquela coxinha, ela é uma base proteica de proteína meio de frango, né? Então, ela tem o quê? 10 gramas de batata doce. Sendo que a massa não é só de batata doce. É uma massa cremosa com proteína, que é o frango. Então, a batata doce também é uma parceira importante. É, para dar ali uma textura, uma firmeza na massa, né? E a batata doce, ela é muito bacana, porque ela tem um índice glicêmico mais baixo. Então, é um background que você usa para várias receitas. Tanto para doce, como salgado também. Então, em algumas receitas, eu utilizo uma pequena quantidade, só para dar uma base ali para a receita, para ficar mais firme, né? Algumas coisas, tipo a coxinha. Para dar o formato ali. Como eu não utilizo nenhum tipo de farinha, eu sempre coloco algo para complementar ali, ficar com a aparência da coxinha, né? E fica tão gostosa quanto. E você não frita? Não, ela é assada. Na verdade, tudo que eu faço assim, eu não utilizo nada para fritura, né? Tudo vai ao forno. E a maioria das vezes, fica muito melhor do que é normal, né? Você comer uma coxinha frita, se você comer uma coxinha que eu faço assada, com certeza, você vai preferir a assada. Até porque você vai sentir o sabor da comida, e não da gordura. Então, isso é bem bacana. E isso tudo você descobriu sozinha? Foi, ainda foi testando, né? Eu falo assim, horas, horas, dias, né? Eu faço laboratório na minha cozinha. Então, sempre, eu sempre vi programas, assim, de culinária, sempre gostei muito. Então, teve, assim, várias pessoas profissionais que me inspiraram muito. E quando eu vi alguma coisa, eu falava assim, opa, isso aqui, dá para trocar por isso aqui, combinar, né? Claro que foram, assim, muito tempo, assim, estudando. É que nem receitas que eu fazia três anos atrás, hoje em dia, elas estão totalmente reformuladas, então é uma outra receita. Mas você faz, eu fico impressionada, porque você faz assim, pudim, bolo, coisa assim, e tudo sem açúcar? Tudo sem açúcar. Sem açúcar. Qual que é o adoçante que você usa prioritariamente? Hoje em dia, eu uso o estévia, o xilitol, o eritritol, também, que são adoçantes muito bons. E funcionam bem para cozinhar? Funcionam, funcionam, não deixam resíduos do adoçante. Algumas receitas, quando meus clientes solicitam, assim, de preferência, açúcar de coco também, é um açúcar bom para você estar utilizando, tem um índice glicêmico baixo, para pessoas que têm diabetes também, se você consumir em pequenas quantidades, não tem problema, então, o açúcar de coco também é um aliado muito bom. Quando você aprendeu a cozinhar, você aprendeu com a sua mãe? Na verdade, eu aprendi a cozinhar olhando a minha mãe. Olhando a sua mãe? É, porque eu sempre, eu sempre tive uma paixão, desde criança, eu olhava, eu olhava e aquilo, prendia a minha atenção ali, eu gostava de ficar vendo ela fazer as coisas. Então, eu sempre ficava do lado olhando, e ela falava, você quer aprender? Olha, e depois você faz. A minha mãe nunca chegou assim, ah, vem cá, eu vou te ensinar a fazer isso aqui. Não, ela pedia para eu olhar, e depois ela ia me instruindo ali. E você fazia? E eu ia fazendo, né? Queimei muita comida no começo. Mas, foi a prática, né? A prática, assim, com 10 anos, eu já fazia tudo em casa. Meu pai já não queria comer mais a comida da minha mãe, queria a minha. e eu falei, ah, então tá tudo certo. Então deu certo. E quando você, na sua vida adulta, quando você adotou essa postura low carb, você queimou muita comida também? Estragou muita coisa? Não, o funcional, assim, quando eu comecei a adaptar muita coisa, não, eu já tinha uma experiência na cozinha, né? Sim, na cozinha tradicional, mas eu sempre adaptava, assim, algumas coisas em pequena quantidade, tipo assim, nunca ficou, eu comia uma coisa assim, ai, nossa, tá horrível, não dá pra comer. Aí eu falei assim, não, isso aqui pode melhorar, tá bom, mas pode melhorar. Então, assim, quando tu tem já uma facilidade, quando, principalmente, eu sempre falo, a comida, ela, ela é a tua energia. Se você ama aquilo ali que você faz, é impossível a comida ficar ruim, né? Pode não ficar ali da maneira que você, que você tá esperando no momento. Então, assim, eu sempre, foi uma coisa que eu sempre amei muito fazer, né? E como é que você faz essa quiche? Você faz com a farinha, deixa eu ver aqui a receita. A quiche... Ela me deu uma postila, é, pra você fazer em casa. Depois escrever, pra eu fazer em casa, e depois, assim, porque a Lília dá curso, né? Também. É, hoje eu faço vários trabalhos aqui, tanto no Rio, eu atendo clientes também de fora, até de fora do Brasil, eu trabalho com consultoria, tanto domiciliar como online, né? Pra pessoas que querem mudar seus hábitos, famílias, ou pra empreendedores. Ministro cursos em turmas também. Faz curso só de bolo, só de torta, você dá um pouco de tudo? um pouco de tudo, né? Agora eu já abri duas turmas, então tem um pouco de tudo ali, nessa pegada também. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar. na quiche eu vou colocar, já falei que eu vou colocar na descrição do vídeo, a receita em si, mas leva farinha de amêndoa, farinha de arroz, farinha de grão de bico, ovo, e manteiga, manteiga guia, manteiga guia. Você vê, a farinha de arroz aí é uma quantidade mínima, é. Então assim, é bem low carb mesmo, entendeu? dá liga também, Pra misturar bem. no ingrediente alho poró, creme de ricota e mussarela, tudo lact-free. bem levinho, tem assim, pra dar aquela crocância ali na massa, você tem que fazer uma combinação certa, pra massa ficar gostosa, e na textura de quiche também, né? E com a ilha, essa aí fica maravilhosa. Aí depende da mão também, O máximo pode acontecer, você encerra algo, mas às vezes depois acerta. Não, mas assim, Helena, quando tu testa a receita, e a receita é boa, se você segue o que tá o passo a passo, aí não tem erro. Não tem como dar erro. E também você já faz isso, pra dar no seu curso, então você já testou, o passo a passo tá perfeito, né? Tanto pra atender meus clientes no dia a dia, que eu atendo também clientes com encomendas agendadas, né? Que eu tenho um menu completo assim, incrível, com tudo, né? Então assim, eu testo muitas coisas, antes de passar pro meu cliente ali, aquilo ali eu testei no mínimo umas três vezes, porque eu também sou bem exigente comigo, eu faço uma coisa ali, eu sempre acho que tá faltando alguma coisa, então eu vou sempre formulando algo, pra chegar num ponto assim, bem bacana. De ficar garantida, satisfação garantida. Eu sempre digo assim, que o melhor termômetro é criança, quando o filho de uma cliente, meia, come um doce, um bolo, um salgado, e fala que tá maravilhoso, eu disse, pronto, ganha meu dia, né? Que criança não mente. No caso do bolo, o bolo tá lindo também, ele leva, é um mix de farinha, farinha de castanha, de castanha do Pará, claro, tinha que ter castanha do Pará, castanha do Cajunoses, aí fica com a textura da farofa, passa no processador, né? Isso, processa tudo, e depois eu utilizo a farinha de amêndoa também, e... É, a farinha de amêndoa, um pouquinho de farinha de arroz. A farinha de arroz é a grande... Ela entra em tudo, né? Ela é um complemento em algumas receitas, né? Eu acho interessante, porque assim, se tu faz às vezes um bolo só de castanhas, né? E não coloca algo ali, ele... Dependendo da forma que você vai fazer, o bolo não dá uma estrutura legal, então pra dar uma estrutura bonita, pra ficar assim bonito, tem que fazer as combinações certinhas pra dar essa estrutura legal, e o sabor que tá... E a farinha de arroz entra como uma coringa, né? Ela entra no sal, dando doce. Mínima, né? Pois é, mas ela entra... 50 gramas, mas fazem a decisão, né? É, mas não são todas as receitas que eu uso ela não, tá? São algumas só. E aí no mais, fermento é normal, xilitol, leite vegetais, né? Você também não usa leite... Não, não, eu sempre utilizo leite de coco, leite de amêndoa, sempre leite vegetais. Leite de vaca não? Não, não. Só se, tipo assim, se você quer fazer o bolo, se você não tem nenhum problema e quer utilizar o tipo de leite, você pode utilizar. Mas geralmente eu passo os vegetais, né? É que nem gordura também. Gordura, eu sempre trabalho com a manteiga guia, manteiga de coco, óleo de coco, né? São as gorduras que eu gosto de trabalhar. Mas isso não impede que a pessoa adicione outra gordura na receita. para quem não tem intolerância, né? Para quem não tem intolerância a nada, você pode utilizar. E você come essas comidas todas? Como? Como, né? Tem que comer, não, eu tenho que comer para ver se ficou bom, né? Quando eu faço, como... Não, sim, mas... Para manter esse corpinho, você malha e come com muita concentração, assim, com muita rigidez. O equilíbrio, né? A Leida, que eu falo assim, você pode comer de tudo com equilíbrio. Então, assim, o bolo de castanhas é um bolo, né? Não é porque ele não tem trigo e nem açúcar que ele não é calórico. Então, assim, eu sempre passo para as pessoas também, gente, o bolo, ele é para você comer um pedaço, como se fosse uma refeição, né? Você pegar o bolo, comer o bolo de uma vez só, ou então associar o bolo com uma sobremesa, né? Se você está numa dieta ali, essa combinação não vai ser muito legal, a não ser que você não coma o carboidrato da tua refeição e substitua pelo bolo. Então, assim, todas as receitas, elas são mais limpas, são usadas em ingredientes funcionais, mas, tipo assim, a amêndoa, ela é calórica, né? É uma gordura boa, mas é calórica. Então, assim, o equilíbrio, né? Então, isso, tudo que eu faço, geralmente eu gosto muito de comer, mas eu sempre separo ali para os horários que eu tenho que comer, né? E ir respeitando sempre também as combinações do que eu vou comer e que não vai me atrapalhar em relação ao meu peso, do que eu quero ficar, né? E você hoje quer ser, quer ainda participar de concursos? Não, hoje eu já não penso mais nesse, não. Eu gosto de me cuidar, a atividade física, ela faz parte da minha rotina. Você malha todo dia? Todos os dias. Eu sinto, assim, uma necessidade. E aí, faz aeróbico ou faz musculação? Faço os dois. Todos os dias, geralmente, quando dá, né, que eu não estou muito cansada, eu acordo, que seis horas da manhã, faço um aeróbico, eu gosto muito de fazer o aeróbico em jejum, que é uma coisa que o meu corpo se adapta muito, e depois eu treino. Sempre encaixo o horário para eu treinar, junto a minha rotina, né, que é todos os dias eu trabalho, praticamente, domingo a domingo, eu estou trabalhando, sempre fazendo uma coisa. E sempre na cozinha, sempre diante de coisas gostosas? Sempre. Eu falei assim, eu moro na cozinha. Então, é um desafio manter o corpinho, né? Mora na cozinha, é difícil manter o corpo, então? Não, eu acho assim, não é nem difícil, né, porque eu como na quantidade que eu tenho que comer. Você para ali que eu tenho que comer, e come, assim, e a gente vai levando. Como eu me exercito todos os dias, isso não faz com que eu saia do meu peso. Agora, para quem é sedentário, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Mas está feliz da vida? Era o que você queria? Não, eu amo o que eu faço, Lida. O meu trabalho, assim, todos os dias, como eu falei, eu moro na cozinha, todos os dias eu estou tentando me reinventar, né? Criando coisas novas, e melhorar o que eu faço para levar isso para as pessoas, né? Que eu acho que... E tem algum prato que você tentou adaptar para essa visão de cozinha e um prato tradicional brasileiro que você ainda não tenha conseguido? Olha, geralmente as coisas que eu gosto, eu já adaptei muita coisa. Baião de dois, boboa de camarão, risoto, então, assim, tem muitas coisas que eu curto, assim, que eu já... que dá para dar uma adaptada e fica tão bom quanto. Então, não é muito difícil, não. Tem algumas coisas, assim, que em relação a... vamos falar, a confeitaria. Para quem tem o paladar de açúcar, né? Que eu costumava comer açúcar, então, assim, tem doces que não combinam você querer trocar tudo, né? Sempre vai ter que ter uma coisa ali para dar uma textura ou o sabor, né? Do tradicional. Mas, geralmente, assim, hoje em dia... As frutas todas combinam com xilitol, com eritrol, com acistrols? Sim, sim. O xilitol e o xilitol, eles são adoçantes que você pode utilizar para tudo, né? Para café, para você fazer sucos, vitaminas, ele combina com tudo e você não percebe nada, né? São adoçantes bons e naturais, né? O eritritol, ele tem menos carboidrato que o xilitol. Então, são bem parecidos em relação ao paladar, mas o eritritol é... tem menos carboidrato que o xilitol. Então, são adoçantes bem bons para você estar combinando, como a estévia também, só que a estévia é a questão de marca. A estévia, ela é a questão de marca. Tem marcas que são boas, tem algumas que não dá para você colocar ali, não, porque se você colocar só ele, acaba realmente estragando a receita. Comprometendo o gosto. É uma desculpa, é uma alquimia, né, a cozinha? Uma misturada interessante. Todos os dias, eu falo assim, gente, todos os dias você tem que ter alguma coisa para aprender, porque está sempre aparecendo várias coisas em relação a ingredientes, produtos. Então, a gente tem um leque muito grande para quem gosta de comer saudável. Hoje em dia, você vai em uma loja de produtos naturais, você fica, né, meio perdido, porque é uma variedade muito grande, né, e isso é muito bom, porque você pode adaptar tudo que você gosta de comer tradicional a uma alimentação mais limpa e saber que está agregando um valor nutricional na tua comida, né, não é só o sabor, mas no valor nutricional também. Então, isso é bem bacana, o mercado a gente já cresceu bastante, a cada dia que passa, cresce mais, as pessoas estão buscando mais uma alimentação mais limpa por questão não só de estética, mas de saúde mesmo, né, que é o principal. E você come de tudo? Come até carne? Como? Da carne vermelha, assim, eu como bem pouco. Não é uma coisa que eu gosto muito, não. Eu sou mais do frango, do peixe, né, frutos do mar, assim, eu amo, mas carne vermelha eu como bem pouco hoje. Mas é a restrição maior a sua? É, é questão, tipo assim, não me adapto muito bem, meu corpo, ele não responde muito bem com carne vermelha, então eu prefiro as carnes mais brancas, ovos, né, que eu sempre gostei muito e utilizo muito na minha alimentação. Quantos ovos você come por dia? Hoje é bem pouco, hoje eu não tô mais naquela dieta, então geralmente eu como o quê? Seis. Hoje em dia você come seis? Você comia quantos antes? Antes, era assim, por volta de uns 20, mas não era nem o ovo todo, só a clara. Ah, tá. Não era o ovo todo não, porque o ovo ele tem... O cholesterol tá na gelo. Não é nem o cholesterol, a gordura, tem muita gordura, assim, não é que faça mal, mas se tu come 20 gemas, durante o dia, é meio complicado, então na época que eu comia muita clara, o ovo, eu utilizava somente a clara, eu nem utilizava a gema. E hoje em dia você come a gema? Hoje em dia já como, já tô com uma alimentação mais equilibrada, assim, não muito restrita, e já tem algumas refeições que eu come de inteiro, né? Mas é uma arte também, você não come nada sem pensar, não, né? Não, hoje eu não tô mais tranquila, hoje eu tô mais... eu tô naquela parte, eu procuro ter um cuidado, porque eu gosto de ficar bem, eu gosto de ficar com o meu peso legal, mas eu saio, às vezes eu como fora também, não tem aquela coisa de... E bebe? Não, beber não. Álcool nem pensar. Beber não, bebeu... Graças a Deus, hoje em dia eu não bebo mais. Já bebi um dia, hoje em dia eu não bebo mais, eu não sinto necessidade, né? então faz alguns anos, eu acho alguns anos que eu não bebo. Então, muito obrigada por ter vindo, valeu super, as dicas, as receitas, e vou te passar a caneca do canal, que é feita pelo André Lielmos, que é divertido ter uma caricatura minha, valeu. Obrigada, obrigada a você. Obrigada pelas receitas, vou colocar daqui, cheia do bolo na discussão, e você se inscreve no canal, por favor, dá like, compartilha, aperta o sininho, dá uma força aí, valeu. E se quiser, entra na página da Lilia, no Instagram, ah, por favor, chefe, chefe.lilialima, tem o contato lá para todas as informações, para cursos, para tudo, cursos, consultoria, encomendas agendadas, tudo o que vocês quiserem. você vai saber tudo sobre ela lá, valeu, até mais. Tchau. Tchau.